Estamos de volta e agora nós vamos mostrar para vocês um dos eventos que já virou febre aqui na cidade, Chefes no Campo, onde se reúnem os mais afamados chefes num evento incrível, super aprazível lá no campus da faculdade. Acompanhem, tenham certeza que vocês vão gostar. Aqui com o professor, Caio Nunes, que é coordenador também de gastronomia da faculdade Max Planck. Caio, como foi a seleção dos teus alunos para que eles trabalhassem nesse evento? Vamos lá. Os alunos, a gente sempre cria uma lista de possíveis alunos e eu passo e falo assim, gente, tem evento, quem quer trabalhar? Porque na realidade é uma questão de perfil. Tem perfil de aluno que gosta de trabalhar em evento, tem perfil de aluno que gosta de administrar o evento. Então a gente consegue criar por perfil quem vai se encaixando em qual etapa do evento. E por mérito também. Também. Aí é hora do professor escolher, né? É hora que a gente escolhe um pouquinho quem vai participar. Eu vou falar para vocês, gente. Ele me confessou antes de começar o evento que ela é uma excelente aluna. E aí, como é ser aluna do professor Caio Nunes? É muito bom ser aluna do professor Caio. Professor maravilhoso. Um curso assim que eu indico muito para todo mundo. E você acaba aprendendo muito aqui, né? E é legal que a faculdade já coloca você no mercado de trabalho. E você está sempre à frente na Max, né? Não é à toa que é a nota 5 no Max. Gente, aqui com os dois na Max. Evento maravilhoso. Vamos continuar vendo? Gente, com o meu amigo Fernando. Olha quem eu encontrei aqui. Sempre no setor de moda. Vocês devem lembrar dele. Então, e agora? E gastronomia. E agora ele tem uma novidade para contar para vocês. O que é, Fernando? Que novidade é essa aqui? Ah, Tânia, a gente acabou de lançar a coleção da Dress to Cook. A gente está trabalhando com a linha de cozinha, domãs e aventais para atendimento em bares e restaurantes. E é uma novidade que a gente está colocando no mercado agora. Estamos aqui com o nosso ilustre morador de Indaiatupo, Derico. E, Derico, primeira vez aqui no Chefe do Campo? Tudo bem? Olá. Aqui nesse evento, primeira vez. Primeira vez. Muito legal. Acabei de chegar, na verdade. Bem bacana. Bem prestigiado. Música ao vivo. É sempre bom. Gente, olha só que delícia aqui na Max Planck. Todo esse pessoal aqui. E aí, a alta gastronomia que nós temos aqui em Indaiatuba, tu conhece um pouco? Eu conheço todos que estão aqui. Já fui individualmente em todos. E é legal, é bom que prestigiem, porque em Indaiatuba tem essa gastronomia, né? Em Indaiatuba tem essa vertente do turismo gastronômico também. E é bom que está todo mundo aí. Eu, semana passada mesmo, eu estava com a minha mulher, a gente tinha ido jantar em alguns dos parceiros que estão aqui hoje. E todo mundo estava falando bem, falando, ah, nós vamos estar lá domingo e tal. Então, todo mundo que está aqui está focado mesmo, querendo fazer o melhor, mostrando um pouco da gastronomia de cada um dos lugares. E os alunos, né? Porque a minha cunhada é estudante de gastronomia aqui na Max Planck. Ah, que bacana. Então, ela também está super envolvida, está todo mundo, está bem legal, está bom, está divertido. Bom, então eu vou deixá-lo à vontade, ele acabou de chegar para curtir todas as delícias aqui. É um prazer imenso, obrigado pelo carinho sempre de todos e seu também, querida. Olha, gente, um dos melhores chefes, dos mais competentes aqui da cidade, sem dúvida nenhuma, Igor Furlan do Amadeu. E aí, Igor, como é que está a loucura aqui hoje? Oi, Tânia, primeiro, obrigado, obrigado pela visita, é sempre um prazer. Hoje está lotado, está bastante movimentado, né? E é um prazer estar aqui na TV Sol, aí com chefes no campus, com o Amadeu e com o Asiatique, os dois restaurantes. Sim, o Asiatique também, que é uma novidade aqui para a cidade. Tem quanto tempo já que foi inaugurado o Asiatique? O Asiatique está com oito meses, é uma criança, é um bebê ainda, trabalhando com a cozinha do Sudeste Asiático, com foco em Tailândia, Vietnã, tem um pouquinho de Sri Lanka, Índia, está bem legal. Gente, olha que bacana, isso tudo aqui nos chefes do campo, é muito democrático esse evento, não? Sim, com certeza. Até no nosso estande, com os dois restaurantes, um de cozinha brasileira, contemporânea, um de um asiático, aí mais do lado nós temos hambúrguer, temos comida japonesa, tem para todos os gostos, né? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.